A homenagem veio em forma de música E de poesia Não faltou dedicatórias às mamães Amanhã foi de muito amor, carinho e gratidão às mamães A homenagem pelo dia 12 de maio Essa semana a gente coloca as crianças para se apresentarem para elas Como um momento de muita alegria, muita euforia Porque eles se dedicam muito Então a gente trabalha com poesias, com músicas Que vão tocar de alguma maneira A data por si só já toca o coração E aí através de música e poesia não tem como não nos emocionar Elas se emocionaram muito durante a apresentação dos filhos Muitas utilizaram o celular para registrar esse momento mágico É muito gratificante a gente receber uma homenagem da filha Que fica o tempo todo ensaiando E a escola com o maior carinho E a gente sabe que é uma luta grande A gente sair do trabalho, mas em todas as oportunidades Eu sempre estive presente para receber essa homenagem E toda a gratidão que a minha filha tem por mim Fico muito feliz e agradecida à escola Por proporcionar para a gente essa homenagem Que é muito gostoso No final, não faltou presentes Muitos beijos e abraços A gente fica muito feliz, né? Que é um dia especial para as mães Eu falo para eles que dia das mães é todos os dias Mas é um dia para comemorar, para homenagear E a escola nunca deixa passar em branco Então a gente sempre tem uma bela homenagem Que emociona, né? Que deixa a gente muito feliz Segundo a Convique, todo dia as mães vêm sendo homenageadas Pelos filhos durante esta semana E segue até a próxima sexta-feira Agradecendo essa dádiva, esse dom Essa maravilha que é a maternidade, né? Então nós estamos aqui na nossa rotina Recebendo os pais na nossa casa Num dia normal de aula Para que os pais participem junto com as crianças Dessas atividades E colocando essa gotinha de amor aí Numa comemoraçãozinha simples Envolvendo os projetos A língua inglesa, né? Os pais já vão perceber a destreza das crianças Uma homenagem que reconhece e valoriza a importância da mãe Na vida das crianças Movendo uma política de parceria muito importante com a família, né? Então são vários momentos em que a família está aqui conosco E principalmente as mães, né? Que depositam o que elas têm de mais importante, mais precioso Aqui na escola A escola é uma escola aberta Aberta muito a família, né? Nós temos um departamento de atendimento Nós temos uma psicóloga Então assim, é a continuidade da casa deles Com todo o carinho A gente recebe essas mães A gente recebe essas mães É o cara, não vai mudar a vida Eu vou ser o jeito